Música Na quarta reportagem da série Pecuária em Alta na Argentina, vamos conhecer uma cabanha do grupo Los Lasos, a El Vulcan, que fica localizada a 40 quilômetros da costa argentina, uma região bastante produtiva para agricultura. Por isso, a pecuária precisa ser realmente eficiente e rentável. Música O grupo Los Lasos atua em diferentes frentes de trabalho, na parte industrial dedicada à produção de leite em pó e alimentos balanceados, na parte dos serviços para corretagem e comercialização de cereais e na produção agrícola-pecuária. Música O setor da pecuária pode ser dividido em dois segmentos, na pecuária leiteira, produzindo cerca de 150 mil litros de leite por dia, e na pecuária de corte, produzindo carne para o mercado interno e exportação e também touros melhoradores. Com uma base de plantel formada a partir de animais produtivos e fenotipicamente bem avaliados, a seleção dos ventres que carregam os bezerros da próxima safra é muito simples. As nobilhas são selecionadas a partir da idade, parte reprodutiva, sanidade e condição corporal, começando a ser inseminadas aos 16 meses. Já as vacas seguem o mesmo critério sem a preocupação com a idade. Confirmada a prenhês até o parto, vacas e novilhas são diariamente acompanhadas por funcionários para o sucesso da estação de monta. Durante a cria, os bezerros ficam com as mães em passos naturais até o desmame. Depois, já desmamados, entram em um sistema de semi-confinamento. Nessa etapa do processo é feita a separação dos animais, que são divididos em fêmeas para reposição, machos e fêmeas para terminação e os machos que serão incorporados ao mercado como importantes reprodutores. Ao completar um ano, os futuros reprodutores são submetidos a mais uma etapa de seleção, avaliando peso ao ano, circunferência escrotal e altura. Depois, são formados novos lotes homogêneos, onde permanecem até os 18 meses. Nesse período, com uma dieta balanceada, outros fatores são avaliados, como ganho de peso, desempenho reprodutivo e medição de carcaça através de ultrassom. Finalmente, para chegar até o mercado, os touros têm que ter comprovações que atestem a sua qualidade, através de aptidão física, sanidade, análise seminal e capacidade de serviço comprovada. Através de dados genômicos, o grupo Los Lasos vem cada vez mais evoluindo geneticamente seu rebanho e colocando grandes animais no mercado. Grandes touros utilizados no Brasil são da genética produzida pelo grupo, como Tanque, Trômen, Vesúvio e Sucessor. São animais bastante rústicos e de alta produtividade. Então, isso agrega, traz para a gente essa genética um valor em produtividade de bezerros muito bom. Como tem a variedade do que a gente quiser, animais com mais precocidade para acabamento a pasto, confinamento, com mais leite nas suas filhas. Então, a gente consegue definir em cima de cada estratégia de cada fazenda e seleção definiu o padrão dentro do ângulo que a gente quer fazer em cada fazenda e escolher o melhor touro reprodutor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho